Música Direto da Câmara Municipal de Bom Jardim falando com o presidente Ivanto Yuschiapini que vai falar sobre a situação grave da água aqui na cidade. Se você está vendo uma imagem agora de uma água, essa água é do alto de São José, aparece uma fanta, mas na verdade é água distribuída pela CEDAI. A situação está caótica aqui em Bom Jardim e o presidente, juntamente aqui com os vereadores, ele está propondo uma audiência pública para ver aí a situação da água e pegar a opinião da população. Presidente, obrigado por falar com a nossa equipe. Situação crítica da água em Bom Jardim. Bom, Maico, primeiramente quero te agradecer, agradecer o apoio incondicional que você tem dado aqui, não para a Câmara Municipal absolutamente, mas para a população de Bom Jardim. Isso é super importante para que as pessoas não se sintam desprotegidas, desamparadas, enfim. É caótica, a situação é caótica, a qualidade da água é duvidosa. Não posso te dizer, porque não sou técnico, mas a julgar pela aparência a água é de péssima qualidade. Como você falou, cor de fanta, não é isso que a gente espera para o nosso povo. Enfim, por conta disso, nós propusemos aqui a realização de uma audiência pública para tratar desse assunto e quem sabe até, isso pode levar à rescisão contratual com a CEDAI. Porque o contrato com a CEDAI vai até 2031 e, como disse o vereador hoje na sessão, nós não podemos esperar até 2031 consumindo água de qualidade duvidosa. Então, nós encaminhamos aqui um requerimento para a realização de uma audiência pública e nessa audiência pública a população vai ter voz, as autoridades terão voz, chamaremos a sociedade civil organizada, chamaremos órgãos públicos, o executivo certamente comparecerá, porque também é interesse solucionar esse problema. Enfim, nós contamos com a participação de todos. É necessário que todos estejam presentes. De uma certa forma, representado, nós buscaremos técnicos, nós buscaremos empresas. A CEDAI está acostumada aqui com uma certa tranquilidade, mas com essa Câmara não. Então, é isso que eu estou dizendo para você, é esse o recado que eu estou mandando para a população. Não, vocês estejam certos de que aqui nesta casa a representatividade está acontecendo. Nós estamos falando em seu nome, que não pode vir aqui se manifestar, que não pode ir na CEDAI, e quando vai não é ouvido. Eu fiquei impressionado, eu fiquei horrorizado de ver a cor da água. Enfim, é isso que nós vamos tentar. E eu posso aproveitar para fazer um agradecimento aqui, porque você também é responsável. Nós estivemos sexta-feira passada com o pessoal do Águas Nova Friburgo. Quero agradecer aos engenheiros que nos atenderam, que nos explicaram algumas coisas. Isso tudo foi articulado por você, Maicon. Então, você também é responsável. Espero que você também esteja conosco aqui na audiência pública para exigir da empresa prestadora de serviço público um serviço de qualidade. Do contrário, fora. Eu que agradeço você pelo empenho junto aqui à população de Bom Jardim, não tem que me agradecer. Eu, como Bom Jardimense, agora que eu sou de título e tudo, luto muito por essa população. Recebo constantemente diversas reclamações da CEDAI, não só do Alto de São José, mas vários locais. A água com péssima qualidade, uma cor horrível. E eu vou ser sincero, Vantuiu, a gente vê uma inércia muito grande por parte do Executivo, do Celitício e do Sr. Prefeito Antônio Gonçalves, com relação à água. Inclusive, é bom até deixar claro aqui, Vantuiu, que tendo uma audiência pública, com certeza o Prefeito será convocado para estar aqui e prestar nos esclarecimentos. Verdade. O Executivo vai comparecer. Eu acho que está mais do que na hora de ignorarmos posicionamentos políticos, se é de um ou outro viés político. Deixo claro que a Câmara, por unanimidade, aprovou o requerimento. Todos os vereadores estão empenhados na solução do problema. Não é o vereador A, não é o vereador B. Na verdade, a casa inteira, com manifestação expressa de todos os vereadores. Então, Maico, eu acho que está na hora. A hora é essa. Também chamamos o Executivo para participar, venha para cá com o jurídico, vamos chamar órgãos públicos, enfim, órgãos ambientais e órgãos técnicos. Nós temos que buscar uma solução. A inércia desta casa acabou. Obrigado, Vantuiu, por falar com a gente. A gente quer mandar um forte abraço para toda a população aqui de Monjardin, que está nos assistindo, e convocar você também, monjardinense, para estar participando dessa luta. Porque eu aqui, Maicon Queiroz, do Blitz News, que estou sempre dando vez e voz para a população, estou nessa luta por uma água de qualidade melhor aqui em Monjardin, junto ao presidente da Câmara, Vantuiu, e junto à nossa população. Direto de Monjardin, Maicon Queiroz, para o Blitz News.